Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, o programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do programa, gente, mesmo no feriado, estamos todos aqui abordando todas as questões. Nós estamos nesse mês como parceiros de mídia do evento Hero Games Brasil, então a gente vai reservar esse mês nas entrevistas aqui na Rádio Geek, lá no Drops de Jogos, para conversar um pouco com os desenvolvedores, falar um pouco sobre o evento, entender tudo. Hoje é dia 15 de novembro de 2022, entrem, compartilhem, daqui a pouco eu vou estar mandando lá nos grupos para todo mundo poder participar. Mandem perguntas, pessoal, vou mandar lá nos grupos para todo mundo ficar realmente bem informado. A gente está com uma convidada super especial hoje, que é a Cabe, Gabriela, que está aqui com a gente já nos bastidores para a gente falar um pouquinho da palestra dela no dia 23 de novembro. Obrigado aí a todo mundo que está conosco aqui nos acompanhando. Eu estou vendo aqui só se eu não fiz nenhum problema. A Carla, a Carla Gabriela, desculpem, e a gente vai continuar seguindo aqui. Junto dela vai estar o organizador do evento aqui, que é o João Guilherme Studart. Fala, João, tudo bem, querido? Como é que você está? Boa noite, tudo bem, meu amigo? Cansado, mas feliz, realizado. É isso aí, a gente vai continuar divulgando aqui os jogos e todas as questões. Fala, Cabe, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao News Games para falar um pouquinho do seu joguinho e da palestra que você vai falar lá na Hero Games. Tudo bem? Como é que você está? Oi, gente, boa noite. Estou ótima, estou ótima, fora o calor, né? Começou a primavera, começou o calor, já estamos chegando no verão também. E esse tempo está todo louco, né? Tem dias que está extremamente frio, está extremamente quente, mas hoje está apelando mesmo. Cabe, você lançou esse jogo que é o bem-feito joguinho aqui, o bem-feito que é um joguinho retrô. Eu vou mostrar aqui só o trailer dele e eu queria que você explicasse para a nossa audiência qual que vai ser o tema da sua palestra no dia 23, como é que você vai falar a respeito do jogo. Mas eu vou rodar o trailer dele antes, para a galera saber do que se trata aqui. Um minutinho e 22 segundos só para a gente acompanhar, vamos lá. Não, então... Não, então... O... Opo, o sonde é mais estourado. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. O trailer deu um lagzinho aqui, mas pode explicar qual que é a ideia do jogo. Não, então, bem feito, na verdade. Ele é um walking simulator, né? Ele é um jogo bem simples, na verdade. Ele é todo baseado na subcultura de Crippasta, né? E quebra de quarta-parede. E ele foi um experimento que foi se tornando sério com o tempo. Ele foi um jogo que começou super experimental e numa brincadeira, né? E... Ele tem um pouco de Lavender Town de Pokémon? Tem. Que é uma das pastas, né? Tem, tem. Não pela cor, eu juro para vocês. A escolha da lavanda, né? Do roxo super não é por causa de Lavender Town, mas Lavender Town acaba sendo, né? Uma das nossas referências, né? Eu sou particularmente fascinada pelas subculturas dos subgêneros do horror, né? Desde a Crippasta até, tipo, hoje em dia, o Analog Horror, né? Que tem ganhado proporção e tamanho na internet, né? O Horror Liminal, que também está, tipo, ganhando destaque na internet, né? Que tem até já seus subgêneros dentro dos subgêneros. Já tem as backrooms e tal, né? E o Bem Feito acabou sendo um filho dessas paixões, né? Feito em videogame, né? E o projeto de game design do Bem Feito, né? Ele começou num escopo muito pequeno, né? Ele começou num escopo muito reduzido. Muito, muito... Tem arestas, né? Muito lapidado. E a gente resolveu ser fiel a essas arestas lapidadas até o final, né? E aparar essas arestas, reduzir esse escopo completamente, tipo, o game design focado, né? Nesse walking simulator que seja super fiel à ideia central, que era, tipo, a UI e a UX do jogo serem, tipo, as antagonistas principais do jogo, né? Serem, tipo, o estresse do jogo, serem, tipo, essa contra-revolta do jogo contra o jogador. A gente decidiu, tipo, respeitar até o final essa ideia e deu no que deu, né? O Bem Feito deu certinho. O Bem Feito deu certinho com essa subcultura que você está falando, que é justamente subverter os jogos. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, acho que é legal, até rende um corte de vídeo, o que é uma creepypasta? Qual é o conceito básico de uma creepypasta? Por que ela é tão cultuada na internet? Por que se criam tantas lendas em cima dela? Ô, João Guilherme, se você quiser também fazer pergunta, fica à vontade, tá? Só vou partir aqui do começo para dar um norte para a conversa. Vamos lá. Então, a creepypasta, na verdade, ela começa super já, né? Ela já começa como um subgênero do horror na época dos buzz, né? Na época do buzz das fanfics, né? A creepypasta já é tipo uma alteração da copypasta, né? Que já era outra subcultura, né? Que era super repetição de uma ideia que populariza, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha, né? A ideia popularizou antes ou ela foi super repetida até ela popularizar, né? A copypasta está aí até hoje. Um monte de meme vira copypasta, que é basicamente para aqueles textos, né? Que parecem tão absurdos, tão deslocados da realidade. Tão surreais, apesar de serem cotidianos, que a galera fica replicando na internet de novo, de novo, de novo, de novo, né? Alguns até viram tipo ferramenta política, né? Tipo de zombatória, né? A textos reacionários, né? Personagens reacionários, né? Com seus textos deslocados da realidade, né? Sem tato com a realidade. E esses textos estão se replicando. A creepypasta, na verdade, ela é pegar uma mídia. Originalmente, né? Hoje passa tantas outras coisas. Mas, originalmente, ela era pegar uma mídia e reinventar essa mídia, né? Originalmente, assim, por fanfic, né? Por textos criados a partir dessa mídia, né? Com terror, explorando aonde ficava, né? O Uncanny Valley, né? Onde ficava essa estranheza nessa mídia, mesmo que ela não fosse parte do terror, né? Mas essa mídia original tinha alguma estranheza, despertava algum sentimento de estranheza, de absurdo, né? Então, tu pega esse elemento de estranheza e cria toda uma subhistória, né? Que normalmente narra a experiência individual de alguma pessoa fictícia, experienciando essa mídia, né? E algumas coisas estranhas acontecem enquanto ela experiencia essa mídia, né? Essas coisas sendo ou dentro da mídia, ou fora da mídia, ou em ambos, né? Às vezes a creepypasta brinca com esse atravessamento, né? O paranormal começa dentro da mídia, aí sai da mídia, vaza pra vida da pessoa, né? Daí a pessoa começa a viver aquela paranormalidade tudo dentro da mídia. Daí a gente tem clássicos como o Ben Afogado, que era uma creepypasta superclássica de Majora's Mask, que não é um jogo originalmente de terror, mas que tem esse elemento do Uncanny Valley, né? Tem essa estranheza, tem esse bizarro, e que é explorado no Ben Afogado, né? Tem o episódio proibido do Bob Esponja, né? Que é outra que faça superfamosa, que o Lula Molusco suicida, né? Que daí, tipo, pega, né? Abre aspas, Uncanny Valley do Bob Esponja, e expande isso, né? Para as estranhezas que o desenho tem, que normalmente esses cartoons noventistas dos anos 2000, tinha aqueles humores muito subtextuais, e normalmente esses humores caíam mal, né? Não caíam mal no sentido de ser problemático, como às vezes era, né? Mas às vezes caíam mal no sentido de hum, que estranho, porque às vezes eram muito piadas internas, ou de cultura pop estadunidense, né? Ou até entre as equipes de animadores, né? E isso dava essas brechas para esse Uncanny Valley, que criou essas várias e várias creepypastas, né? Hoje em dia tem muito horror analógico e creepypasta com Garfield, por exemplo, né? Garfield virou, assim, o novo foco das creepypastas, né? Você estava me falando que tem um outro trailer mais recente do Bem Feito, né? Para mostrar, que eu acho que é aquele antigo. Eu vou atrás aqui só para mostrar. João, você tem alguma pergunta para... Vai lá, não, manda ver. Eu tenho... Cabe uma pergunta menos técnica e mais curiosa, tá? É... O que é que... Assim, esse nome Bem Feito, ele é algo pensado ou surgiu de repente, assim, espontâneo e tal, ou ele tem algum objetivo específico em relação ao próprio jogo? Acho que dá para dizer que ambos, no sentido que... Bom, primeiro de tudo, assim, a gente tem essa questão, né? E a gente pretende continuar com esse compromisso dos nossos jogos terem o título em português. Português BR, né? Para nós, isso é uma identidade muito preciosa, uma coisa que a gente não pretende revogar de forma nenhuma, né? E a questão do Bem Feito, originalmente ele ia se chamar só Feito, né? Ponto de exclamação, né? Porque era justamente, assim, desse... Projeto terminado. Não, mas o projeto de gameplay, né? O game design dele é que tinha essa... Esse ritmo de gameplay, né? De cumprir as tarefas, né? E que tinha essa estética, né? Que segue no jogo, de notinhas do que fazer, né? Listinha de compras, né? Na geladeira, né? E nos veio à cabeça, nos aludiu, né? Aquele checkzinho que se bota, né? Do lado, né? Quando se faz a compra. Ah, fiz a compra. Checkzinho, né? Feito. 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 Né? Só que para nós fez muito mais sentido, tipo, bem feito, justamente pelo twist, né? Do jogo. Que é tipo a UI mostrando assim, não, não foi... Não fui eu que te obriguei a fazer o que tu fez. Né? Foi tu? Tu era o jogador? Tu tava no controle? Né? Tava nas tuas faculdades mentais decidir isso ou não? Né? O jogo, ele não declara, mas ele é uma sandbox completa. Tu pode, literalmente, zerar o jogo sem fazer absolutamente nenhuma tarefa. Né? Então, a modéstia parte, a magia do bem feito é nunca declarar isso. Né? Um dos motivos que o bem feito foi dirigido dessa forma foi justamente assim, que a gente já tinha jogado Undertale, etc. Né? Muita gente, inclusive, compara com Undertale e tal. Eu costumo dizer que não é exatamente inspirado em Undertale, mas querendo ou não, o Undertale meio que instigou uma coisa na minha cabeça que pra mim é uma das coisas que destrói um pouco a experiência do Undertale. Não, me entendo mal, adoro Undertale. É que na primeira cena do jogo é entregue o twist do jogo. Na primeira cena do jogo. Ele não faz um mistério, né? Ele não coloca um suspense. É, a Toriel te fala na primeira cena do jogo que tu não precisa matar nenhum bicho. Ela te declara isso. Com todas as letras, assim. Não precisa. E quem te ensina a matar é alguém que te ameaçou. É alguém que declara a perversão. Né? Então o jogo declara na tua cara, assim. Né? Tu vai pro caminho de genocida se tu quiser. Né? Porque tu sabe que não precisa. Tu sabe que pode pelo caminho pacífico. Né? Eu quis fazer um pouco diferente. O bem feito, ele é essa sandbox completa. Né? Tu pode fazer qualquer tarefa ou nenhuma. Ou todas. Né? E o jogo em nenhum momento te declara. Olha, tu não precisa fazer nada. E é muito engraçado que quando a gente assiste as lives, né? A gente adora acompanhar todas as lives. A gente não gosta de perder nenhuma. A maioria dos players. Eu diria que 92% dos players fazem absolutamente tudo. porque era essa brincadeira que a gente queria fazer. Né? A gente tava brincando com o sistema de achievements. Né? Com essa... Com essa sanha que a gente ganhou nos últimos 10, 15 anos de caçar objetivos. Né? Por causa da endorfina. Né? Então, bem feito. Tem todo um trabalho de despertar essa endorfina. Tipo, o Reginald dá giradinha, ele faz o doizinho, dá um barulhinho feliz, etc e tal. Tem todo um processo de UX, né? Da experiência do usuário no jogo que faz ele acreditar que isso é top. Né? Tipo, bora fazer tudo. Né? Porque, tipo, eu tô sendo recompensado. Né? Então, é isso que eu tenho que fazer. E funciona. Né? Tipo, o jogo te manipula até o final. Até que o jogo, tipo, olha na tua cara e diz assim. Então, se eu falar, tu faz. Né? Nada que eu falar vai ser questionado. Né? Tu não vai questionar absolutamente nada. Se tá escrito, tu vai obedecer. Né? Tu nem pensou duas vezes. Né? Porque é justamente sobre isso que a gente queria brincar, né? A gente pegou isso como projeto principal, assim. A experiência do usuário e como ser apresentado na UI é o antagonista do jogo. Né? É um manipulador psicológico, é um gaslighter. Né? E é uma grande crítica ao rumo que a indústria tomou também um pouco, né, Keby? Sem extrapolar a mensagem do jogo. Não tô falando que tá tudo isso lá, mas os jogos eles te... Eu não vou mentir. Diga. Eu não vou mentir. Era. Era. Era isso, né? Foi a intenção do final. Porque os jogos eles te colocam o quê? Pra você matar as pessoas, pra você exterminar um inimigo, pra você tomar territórios. E ninguém te perguntou antes se você realmente queria fazer aquilo ou as implicações que aquilo traz. É, eu não vou te mentir, assim. Eu tinha, na época, uma visão bem mais afiada sobre isso, assim. Eu tinha uma visão, digamos assim, bem mais... Politizada, talvez. Não, bem mais quadrada disso, na época, assim. Tipo, muito mais crítica. Né? Hoje em dia, tipo, eu já vejo de uma forma mais ampla, assim. Né? Tipo, que sim, a minha crítica ainda permanece. Né? Eu não acho mais que isso tem tanto a ver com o sistema de achievements. Eu acho que é muito maior que isso. Sim. Sabe? Eu relacionava muito ao sistema de... Porque a gente tem até... A gente teve, né? Uma época muito grande de mercantilização de achievements. Né? Olha a loucura que a gente chegou, né? A gente chegou na comodificação do achievements, né? Tinha gente que vendia a achievements. Eu acho isso malucaço, assim. Né? Mas... Era um pouco, literalmente, assim, principalmente sobre isso. Hoje, tipo, se eu fosse fazer o bem feito de novo, eu deixaria mais claro a crítica sobre a minha visão que eu tenho agora, assim. Que é muito mais sobre as construções morais do jogo que não te fazem questionar certas coisas que são importantes questionar. Né? Muito pelo prazer do jogar, etc. Que eu não sou contra. Acho que a gente tem que jogar pra aproveitar mesmo. Mas eu quero dizer, assim, que tem muitos jogos que te oferecem uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta rotas. E muito tu vai seguir a rota não pelas tuas crenças ou paradigmas morais, e sim pra otimizar a tua gameplay. Né? Tu vai fazer isso porque, tipo, é gostoso ou porque faz o barulhinho legal, né? E o X te leva a acreditar que isso é trick, que isso é legal, que isso é bacana. Né? E longe de mim ser moralista, assim, eu não acho que isso seja gravésimo, assim, eu não acho que isso seja super grave, mas eu acho que isso, junto com outras coisas da nossa cultura atual, isso junto com a comodificação, né? do terror, não do terror, horror, gênero, né? Do terror, eu quero dizer terrorismo mesmo, assim, violência, né? O entretenimento em cima da violência, né? A sensacionalização da violência, tudo isso junto, eu acho que nos leva pra um caminho meio complicado, assim. Eu acho que eu deixaria isso um pouquinho mais claro hoje em dia. Quer fazer mais perguntas, João? Se não, tem uma aqui. Vou fazer uma aqui. Mais uma observação, porque eu não imaginava, assim, que por trás desse jogo tivesse tanto significado, tanto simbolismo. É muito mais uma observação do que necessariamente uma pergunta, porque que crítica, poxa, assim, você fez um passeio aí da antropologia, da sociologia num momento bem atual, né? É um jogo que esconde nele uma crítica muito forte no momento que a gente tá vivendo hoje. Sim. E tem uma pergunta um pouco mais estética que meu sócio mandou aqui no nosso chat. você tem como referência, além da crepe pasta e parece que tem um Game Boy também, jogos dos anos 90. Você sente uma identificação maior com esse tipo de estética? Ah, então, assim, é difícil não sentir, né? Eu sou uma criança oitentista, né? Eu sou de 87, mas nos anos 80. Então, eu vivi o videogame dos anos 90. Né? E... Somos. Eu sou de 89. Olha só. Principalmente aqui no Brasil, a gente teve, né, com a Tectoy, né? Quando a Tectoy era bem presente no Brasil, não que hoje não seja, mas era muito mais, né? Ela era, pra quem não sabe, né, a representante oficial da Sega no Brasil, né? Ela produzia os videogames da Sega no Brasil, tanto que a gente tem o Mega Drive e não o Sega Genesis, né? A gente tem a nossa própria versão, né, do Genesis. Eu era muito essa criança do videogame, né? Porque eu demorei pra ter meu próprio videogame, porque eu era uma criança bem pobre, né? Mas meus vizinhos tiveram alguns, né? Então, eu sempre fui voyer, né? Eu jogava videogame na casa dos outros e como eu, quando eu era muito criança, né, eu nunca deixava jogar, só deixava assistir, né? Eu não era nem player 2, assim, eu era player 0, né? Então, eu acho que muito desse infantil não vivido dessa época, digamos assim, me sobra essa nostalgia estética, né? Mas é puramente estética, viu? Eu não tenho nenhum apego, né, com os jogos da época, né? São pouquíssimos os jogos da época que eu tenho apego. É puramente estético, né? É quase como se fosse a sua linguagem também, né? A linguagem do seu tempo. Isso. E assim, né, meia culpa, né? Eu sou pixel artist, né? É assim, é o traço artístico que eu me identifico hoje em dia, né? É o traço artístico onde eu acho que eu brilho mais. Então, assim, a estética que mais pra mim vai combinar, né, com esse arcabouço, né, que eu tenho de visual, vai ser um pouco, né, retrô, né? Mesmo que seja um novo retrô, né? Porque a gente faz um, quase que um retrofuturismo, né? Porque é muito engraçado como as pessoas identificam bem feito com uma estética de Game Boy quando ele é até 3D, né? Eu acho isso um fenômeno bárbaro, assim, eu acho realmente muito legal, eu gosto muito de ouvir isso, porque como convence a mentira, né? Como convence a brincadeira que a gente faz. Que a galera realmente fala assim, nossa, maior visual de Game Boy. Eu fico assim, caralho, gente, eu fico muito feliz quando falam isso, porque eu fico assim, pô, funcionou, né? Porque é um visual meio Play 1, na verdade, né? Porque é um 2.5D, né? Bem aos modos de Play 1, assim, low poly, né? Com umas texturas mid-res, assim, né? Com mode 7, né? Final do SNES, né? Começo do Play 1, né? Bem assim, Final Fantasy 6, assim, por aí, assim. Star Fox. É, e eu acho muito bárbaro como a galera identifica como Game Boy, que realmente é uma das referências. Não vou mentir, super é, né? Mas eu quero dizer assim, que eu gosto da galera notar, porque, tipo, não foi o caminho que a gente seguiu, né? E mesmo assim, ficou ali a assinatura e tal. Então, assim, eu não vou dizer assim, que não é exatamente uma preferência estética, é porque é uma memória de uma época que eu não consegui viver, digamos assim. Muito interessante você falar da questão da experiência de Voyeur, porque é uma coisa que as pessoas não se dão conta. cabe, eu sou praticamente o oposto de você, eu era o player 1 em casa, e é engraçado que eu não fui para o desenvolvimento de games, eu fiquei no jornalismo, eu fiquei na cobertura, na superfície, e é isso que eu ia te perguntar até. Quando te deu um clique que você devia ser desenvolvedora, como é que você se encaminhou para isso, como é que você fez? Foi autodidata, você foi fazer faculdade, o que você foi fazer? Caramba, quando é que tem o clique, sabe que assim, porque é um salto muito grande, de Voyeur para tipo, vou criar meu jogo, pô. É, então, ocasionalmente eu tive meu videogamezinho, meu primeiro videogame foi o Mega Drive, quando todo mundo já tinha Play 1, eu tive meu Mega Drive, eu adorei meu Mega Drive, eu tinha, sei lá, seis jogos, mas era o suficiente para mim, assim, né, mas não clicou naquela época, eu gostava muito de jogar videogame, nem era meu hobby predileto, vamos supor, eu gostava muito mais de brincar na rua, por exemplo, eu gostava muito mais de desenhar, eu sempre gostei de desenhar, mas eu tinha um hobby mais predileto, eu gostava de desmontar e tentar remontar aparelho, eu era uma criança terrível, eu era peraltíssima, eu devia enlouquecer minha mãe. Quebrava muita coisa no meio do caminho, hein? É, a gente morou uma época, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou originalmente Passo Fundo, hoje eu moro em Porto Alegre, e a gente morou perto de um desmonte, uma vez, e no desmonte tinha o seu casimiro, que era o dono, sei lá, gerente, alguma coisa que era muito pequena para saber que cargo ele ocupava, para ser sincera, e ele gostava muito de mim, então ele me dava os aparelhos que não dava para vender, para recuperar de nenhuma forma, e eu aproveitava para montar e desmontar aquilo, e assim, eu projetava na minha cabeça de criança, assim, fascinado, assim, não, eu estou montando um novo aparelho, eu não estou remontando esse aparelho, eu estou montando um novo, estou inventando uma bugiganga, eu acho que é porque eu assistia Inspetor Bugiganga na época, para quem é de 80 vai lembrar, o antigaço, e eu achava um barato, eu achava assim, nossa, que incrível, vou misturar vários eletrodomésticos, vai virar, sei lá, um robô, nunca consegui, infelizmente, mas eu gostava muito de visualizar essa coisa, estou mexendo numa coisa que já existe, aí, sei lá, vai muitos anos na frente, eu acabei tendo um Play 1, e eu me apaixonei muito por Chrono Cross e Legend of Mana, eu fiquei assim, uau, eu quero fazer videogame, porque eu já escrevi historinhas, eu já desenhava e eu achava que eu queria ser quadrinista, mas foi jogar Chrono Cross e Legend of Mana e eu falei, eu quero fazer isso daqui, é isso daqui que eu quero fazer, sabe, eu quero esse tipo de interação com a mídia, não é quadrinho, é isso daqui, e eu tive a oportunidade, eu fui uma criança privilegiada, que eu tive bolsa num colégio particular, bolsa integral, lá na quinta série, eu fui pro colégio público até a quarta série, na quinta série eu estudei num colégio de rico, de São Leopoldo para uma outra cidade da região metropolitana de Porto Alegre, e lá tinha uma sala de informática muito bem equipada, foi onde eu tive acesso a computadores assim, tipo, tops assim, da época, né, pensem assim, tipo, que é início dos anos 2000, assim, e para quem é da época ou sabe, né, por arquivologia, antes dos Reddits, antes dos Orkuts, a gente tinha, né, o pai de todos esses fóruns era o Invision Free, né, que era uma plataforma onde tu criava teu próprio fórum, etc e tal, e eu entrei em contato com o Invision Free de mod de Doom, né, era um jogo que foi específico de mod de Doom, né, porque eu amava Doom, porque era o único jogo que rodava no PC do colégio, né, e rodava liso, assim, rodava assim, 13 FPS, assim, parecia assim, um carro de corrida. É, hoje tá rodando, hoje tá rodando a mantegueira, você não tava tão errada não, é isso aí. 13 FPS, assim, eu te juro que um dia quando eu fui jogar Doom a 60 FPS, eu me perdi, assim, porque eu tava acostumado a 13 FPS, e nesse fórum tinha um sub-fórum de outras engines, né, de mods e tal, etc e tal, não fazia ideia que era engine na época, e tinha um tópico assim, ah, começou a tradução da RPG Maker 95, né, e eu, que carambas é RPG Maker 95, pô, RPG, gosto de RPG, né, Maker, pô, é de fazer, né, fazer o próprio RPG, quero, né, quero, farei, aí baixei no computador do colégio, sabe-se lá como rodou, né, ele era 50% em japonês, 50% em inglês, eu não falava inglês na época, muito menos japonês, né, porque já era, tipo assim, um hack pra traduzir e tal, né, viva a pirataria, pode falar, sempre, pode, pode, não, pera um pouco, gente, pera um pouquinho, vou fazer um statement aqui, é, é o seguinte, eu fui assistir o documentário load nesses dias sobre os primeiros jogos de computador, se não tivesse pirataria, não tinha nada, gente, é, é uma discussão, é uma discussão, assim, tudo bem, eu entendo, aqui, oficialmente, tal, drops de jogos, não vai botar uma matéria sobre emulador, mas pelo amor de Deus, sabe, a gente sabe como as coisas são, e a gente sabe que a preservação de jogos é péssima, sim, então, no geral. a gente sentou no trono da pirataria, né, a gente só teve história do videogame no Brasil por causa da pirataria e da Tectoy, né, são os dois pais da história do videogame no Brasil. Aí, eu comecei, eu não conseguia entender o RPG Maker, então, no que que eu me fascinei, tentar desmontar e remontar o RPG Maker, porque era isso que eu fazia com os aparelhos, né, e daí eu comecei a me apaixonar por programação, e arte eu já tinha, né, juntei as duas coisas, e olha só o que que deu. Ai, caraca. Foi isso. Esse é o clique. Alô? Caiu? Caiu não. Mentira. Muito bom. Caiu não, tô te ouvindo. É, 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 é curioso, alô, vocês estão me ouvindo? Eu achei que eu tinha caído. Acho que a minha conexão tá, não, não, eu tô com a conexão ruim, eu tava ouvindo vocês meio cortada, você falou que desmontava e desmontava o RPG Maker, João Guilherme, se você quiser fazer, pergunta, faça aí, meu querido. Não, não, tá, 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 Tô bem confortável aqui aprendendo. Tá bom. Uma coisa que eu ia te perguntar, Cabe, como é que você vê o mercado hoje, depois que você se inseriu, quando deu o clique, você resolveu desenvolver jogos, como é que você vê, é um mercado que tá se tornando mais inclusivo, você ainda acha que é um mercado que tem muito preconceito, um mercado que só pensa um jeito de fazer jogos, como é que você vê a cena brasileira de games? eu queria ouvir um pouco a tua visão sobre isso. Cara, eu tenho uma mensagem positiva, real, assim, eu tenho uma imagem, uma perspectiva positiva da cena, de verdade, assim, né, eu não vou nem gastar críticas, assim, porque não, assim, claro que sempre tem, né, a gente tá inserido num sistema, sobretudo no Brasil, né, que é uma merda, né, mas eu quero dizer assim, a gente tem no videogame, né, e nem só falando de Brasil, assim, internacional, um cenário muito queer, né, o cenário do videogame, do jornal games, né, das comunidades, é super queer, né, hoje em dia o eSports também, super queer, né, a gente tá, tipo, tomado, né, graças a Deus, né, Deus seja queer, mas assim, que bom, é ótimo, é maravilhoso, assim, eu tenho só a comemorar, assim, a gente tem grandes nomes do game studies, que são queer, né, assim, a gente tem um espaço que não é exatamente homogêneo, queer, né, mas ele é bem presente, né, a gente tem, a gente habita de forma presente, né, a gente tem ainda uma crise de desproporção, ainda assim, né, em questões raciais, né, a gente tem, infelizmente, né, por causa do sistema que a gente vive, né, de racismo, né, a gente tem um setor majoritariamente branco, né, sobretudo, né, no nível industrial, nível AAA, né, majoritariamente branco, aqui no Brasil a gente tem até um cenário bem diverso, né, deveria ser mais diverso ainda, né, quem sou eu branco aqui pra responder por isso, né, mas, enfim, né, a gente tem, né, é um cenário que tem presenças, né, de pessoas negras, né, tem pessoas indígenas desenvolvendo jogos, né, então, assim, deveria ser mais, né, o que falta não é, entrança, né, a entrada existe, o ingresso existe dessas pessoas no setor, né, falta visibilidade pra essas pessoas, né, quando se fala em raça, né, sobretudo, acho que o Pedro caiu. Essas pessoas estão ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo a gente ainda? Comenta aí no chat. Ou caiu a live por completo? Não, não, caiu não, a gente tá, a gente, eu tô acompanhando aqui no Facebook, a gente ainda tá rodando aqui direitinho. Ah, não, perfeito, então eu vou seguir. Pode continuar a falar, pode continuar a falar. Né, então, assim, pra mim, assim, falta muito mais, assim, a visibilidade, visibilizar esses trabalhos, né, dessas pessoas que não são brancas, né, pra, tipo, justamente disputar essa branquitude no setor, né, e ao mesmo tempo, assim, também, tipo, da, né, da população queer, que apesar de a gente ser muito presente, nem sempre a gente tem, tipo, super uma visibilidade, e tal, eu não posso reclamar sobre mim, né, porque além de eu ter meus privilégios, tendo eu não sou branca, né, eu sou sulista, eu sou magra, etc e tal, né, eu tenho meus privilégios na inserção, né, desse mercado, né, eu não sofro, eu não sinto que eu sofro exclusão, sabe, eu não posso reclamar, né, eu me sinto muito bem recebida, né, eu tenho só a agradecer, eu não tenho nada a criticar sobre mim, especificamente, né, eu sou muito bem respeitada, né, não rolaram até hoje sinistros, né, de transfobia no setor, né, rolou, a misoginia rola, né, misoginia, infelizmente, é um negócio que me persegue, né, mesmo no setor que é mais diverso, né, misoginia, rolou mais do que transfobia, o que pra mim, é uma surpresa, porque, tipo, no dia a dia, fora do setor, é o contrário, né, mas rola assédio, né, rola uma que outra perseguição, e condensendência, né, a gente sofre muita condensendência, as mulheres do setor, né, em relação aos homens do setor, né, a gente é encarada com muita condensendência, né, como se a gente não fosse habilitada, ou especializada no que a gente é, né, eu não habito só o setor desenvolvimento, eu também sou acadêmica dos game studies, então, tipo, no game studies, rola bastante essa condensendência, apesar de que, né, repito, né, grandes nomes do game studies são queer, são mulheres, né, são pessoas não brancas, e mesmo assim, né, quando você fala de condensendência, é um pouco daquela coisa da inclusão, muito mais no discurso do que na prática, né, você ainda vê homens articulados nas posições de liderança, e pouco realmente a abertura pra, tipo, ó, gente, tem que pagar o mesmo salário da mulher pro, como, se ela é senior, um salário de senior, porque, na verdade, é isso aí, quando chega na discussão da grana, é onde o bolso dói, né, né, que é muito tipo as crises e as contradições que a gente já vive no capitalismo como um todo, né, não só no setor, assim, né, tipo, a gente vive nesse mundo, né, com essas estruturas, né, então, muito do que eu teria a reclamar, muito já é espelho, já é cenário, né, do cenário de trabalho brasileiro, pra absolutamente todas as áreas, né, que acaba também respingando no setor de jogos, assim, se eu tenho uma coisa a reclamar, nem é sobre diversidade, né, no meu caso, assim, nem é sobre ser sobre LGBT, é que a gente carece, né, no setor, e, novamente, agora não estou mais falando de Brasil, estou falando do mundo, de direitos trabalhistas, né, a gente não tem, infelizmente, ainda sindicato, a gente ainda não tem direitos trabalhistas, sei que talvez algumas coisas vão surgir no futuro, vejo tensionamentos acontecerem, e fico muito feliz com isso, né, eu vejo um futuro muito melhor, né, mas se for falar de hoje, hoje, 2022, 15 de novembro, ainda, né, carecemos, né, de remuneração, né, a gente tem uma remuneração ainda muito baixa, né, a gente, como não tem piso salarial, né, as remunerações são muito, né, curvilíneas, né, elas são muito, tipo, desproporcionais, e daí vai entrar as questões de atravessamento de raça, gênero, sexualidade, né, vai se aproveitar para já que não tem piso ser essa bagunça, né, e sobretudo quando a gente fala de cenário brasileiro com o cenário internacional, a nossa mão de obra, ela é secundarizada, né, a nossa mão de obra, ela é um sucate, né, a gente, né, para os colegas que já trabalharam para o exterior, né, eu já trabalhei para o exterior, a gente aqui do sul global, né, sobretudo Brasil, Filipinas, né, a gente é mão de obra barata, né, a gente é encarado como mão de obra, assim, segunda mão, né, então a gente é muito mal pago, né, acaba nos sustentando porque o dólar, querendo ou não, tipo, valoriza, né, ele é mais caro que o real, etc e tal, então assim, tipo, a gente acaba aceitando esses contratos horrorosos, assim, do exterior, mas que eles são bem underpaid, né, eles são bem, tipo, abaixo do que a gente deveria estar recebendo, né, a gente tem expertise, a gente tem informação, a gente tem uma série de coisas, e não é, pago proporcionalmente, né, justamente porque a gente não tem nem a nível nacional, nem a nível internacional, né, sindicato, piso, direitos trabalhistas, ou qualquer coisa do tipo, tanto que a gente está toda hora vendo notícias de crunch time, né, de assédio moral, assédio sexual, dentro do setor, justamente porque a gente não tem nada para nos proteger, né, a gente não tem nenhum órgão atrás da gente, que diga assim, olha, isso não vai acontecer, ou se acontecer, vai ter punição, vai ter represália, sabe, vai ter alguma coisa, não, não tem consequência, né, o patrão do setor pode fazer o que quiser com a gente, né, e a gente baixa a cabeça, né, ou grita, né, e quando a gente grita, a gente é demitido, então, né, ou acontece, ou acontece o que eu estava vendo com as grandes cadeias, né, Keb, até queria que você comentasse, se você se sentir livre para isso, você tem caso da Riot, da Activision Blizzard, que é assim, história escândalo, barulho na mídia, vamos trocar os diretores, você faz uma mudança cosmética, e a coisa, e o problema, na verdade, ele permanece, porque as condições de trabalho ainda são complicadas, e você faz um programa de inclusão de mais um personagem queer, ou feminino, no jogo principal da marca, e aí, tipo, isso não soluciona, isso não soluciona o problema. Uma coisa que eu queria te perguntar, apesar disso, você tem uma visão muito positiva do futuro, por que você tem essa percepção? Olha, eu vejo movimentos, tá, de tensionamento nesses debates, né, eu vejo, tipo, o eco dessa solicitação, desse grito, né, dos trabalhadores, dos colegas da classe, sendo cada vez mais ouvido, a gente teve, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá, a gente teve o candidato a deputado estadual, Léo Silvestrin, do PCB, que já trazia na plataforma dele, né, o começo do sindicato para a classe, né, isso estava na plataforma dele, né, e assim, ele foi eleito? Não, mas eu quero conversar com ele, pera um pouco, ele está pensando no setor de games, isso é interessantíssimo, vamos falar. Sim, não, o Léo tem propostas maravilhosas, né, tinha, na eleição passada, né, partidos, né, de esquerda estão dando atenção a isso, né, atualmente, não que não deram no passado, não é isso que eu quero dizer, não é tipo assim, botar um dedo na cara dos partidos de esquerda e dizer assim, ai, como assim, vocês nos esqueceram, não é sobre isso. Mas existe um problema crônico da Dilma e do Lula, e eu falei isso quando teve a entrega da cartilha do presidente, que eles pensavam os games como extensão do audiovisual, é um erro, é um erro, você subtiliza a área, né. Sim, não, é que a gente tem uma crise, né, do imaginário popular, que jogo, assim como arte, né, não é trabalho, é hobby, né, a gente tem essa dificuldade de entender, né, o trabalhador, tanto da área de jogos quanto o artista, né, e tem outros setores de trabalho que sofrem mesmo do caos, né, de entender como trabalhador, e não como robista remunerado, né, hobby remunerado, que loucura isso, né, ser hobby remunerado é trabalho, né, se tá recebendo uma remuneração é trabalho, né, então assim, se a gente já tem essa crise do imaginário, né, veja bem, a gente tem pessoas que se atualizam sobre o setor, né, comunidades inteiras que se atualizam pelo setor, e quando a gente fala de jogo X do AAA, a pessoa vai imaginar o quê? Um monte de trabalhadores desenvolvendo, ou o Hideo Kojima desenvolvendo sozinho, né, existe toda essa crise, e longe de mim falar que o Hideo Kojima também não é trabalhador, eu quero dizer assim, que existe essa centralização, né, essa figura mágica, né, essa figura mística que o diretor, ou o ilustrador principal, o character designer, né, essa figura que assina o nome embaixo, é a pessoa que tá fazendo o jogo, não tem nada por trás, né, e essa pessoa fazendo o jogo faz por mágica, assim, estala os dedos e o jogo cai, né, ela não trabalha pra fazer o jogo, então a gente tem toda essa crise cultural de entender o jogo como produto, do trabalho, né, como resíduo de vários trabalhadores, ou um grupo de trabalhadores, ou até, né, das pessoas que fazem sozinhas, né, um trabalhador, né, é o resíduo daquele trabalho, né, é uma mão de obra, né, então se a gente já tem essa dificuldade de encarar o jogo como resíduo desse trabalho, e não só, tipo, como uma coisa que surge por mágica, né, é muito difícil trabalhar que fulane é trabalhador e de setor, né, a gente tem isso cultural, assim, então, assim, hoje em dia eu vejo isso sendo trabalhado de forma muito melhor, né, eu ia, inclusive, mencionar, né, a cartilha, né, do Lula Play, né, que eu sei que tu tava num dos nomes envolvidos, etc e tal, que também parece, assim, dar um futuro, né, parece, assim, uma fagulha de esperança, digamos assim, né, mas eu vejo que não tá só centralizado nisso, né, eu vejo outras, outras figuras. Não, o Lula Play eu posso, eu posso falar até um pouco, porque eu participei, a gente participou da feitura da cartilha, eu tinha falado pras pessoas pra colocar a sindicalização como primeiro item, até por ser um documento pra um partido dos trabalhadores, não faz pra mim muito sentido se entregar assim, ah, vamos fazer aqui a cartilha só dos empreendedores, e tipo, não tem muita lógica, mas existe um movimento nos Estados Unidos já em cima disso, de sindicalização, que foi uma leitura que eu trouxe um pouco pra ela. Mas o meu sócio tá perguntando aqui pra você, cabe também, você acha que o Brasil tem condições de repensar a indústria, uma vez que não tem necessariamente os mesmos vícios dos Estados Unidos ou da Europa? Uau, adorei a pergunta, eu acho que sim, eu acho que sim, porque a nossa indústria, ela não é exatamente jovem, visto que, sei lá, a gente pode trazer ela de volta desde os anos 80, querendo ou não assim, temos aí 42 anos de indústria, não é pouco tempo, né, mas ela não é que nem, que nem ele falou assim, ela não é viciada, né, a gente tem assim nos Estados Unidos, né, uma indústria que desponta, estoura no Vale do Silício, né, que já é um lugar péssimo pra estourar, né, já é um histórico, assim, que já traz uma série de vícios, uma série de problemas, né, e a gente ainda não tem o nosso Vale do Silício, tomara que nunca tenha, né, Deus queira, né, então a gente tem aí uma oportunidade, né, porque a gente tem um cenário, a gente tem os quadros do, do game design, do game development brasileiro, são formados de vários grupos, né, e nem todos eles têm um CEO gigantesco por trás, né, a gente pode contar nos dedos, né, quem realmente, assim, tem, tipo, uma bala na agulha do tamanho, assim, de um AAA gringo, né, e isso não em detrimento do nosso cenário, nosso cenário é ótimo, né, nosso cenário é muito capacitado, nossos desenvolvedores são ótimos, e não é porque, assim, que eu tô falando, né, dos meus colegas, mas, assim, não tem gente ruim, né, o que eu quero dizer é que, assim, que esses grupos, eles já são administrados de outra forma, né, eles não são essas, essas super empresas mega investidas e tal, com esses modelos de negócio, né, semelhantes ao AAA, então a gente tem aí um quadro fértil, né, com um cenário diferente, né, talvez não seja, tipo, o cenário, assim, melhor possível, porque, assim, novamente, a gente ainda tá inserido num país capitalista, né, a gente ainda tá, tipo, né, sob as contradições do capitalismo, então, assim, né, liberalismo acontece, né, mas eu quero dizer assim, que a gente tem a oportunidade de não ser o cenário estadunidense, e isso, pra nós, seria, tipo, um futuro ótimo, ainda não é, a gente ainda tem um cenário melhor, né, por exemplo, tu comentou, tem a GW, né, a Game Workers Unite, né, que é essa, essa célula de, de fomento, né, de sindicalismo nos Estados Unidos, ela já tem uns bons anos, e o sindicato ainda não saiu, eu acho que no momento que o Brasil der esse pontapéu, o sindicato sai em dois tempos, eu tô falando sério isso. Mesmo porque a sindicalização dos Estados Unidos, ela é inferior, por incrível que pareça, ela é inferior do que o Brasil, gente, a CUT é uma organização muito mais, é, afiada do que os órgãos trabalhistas americanos. É, eu não queria politizar tanto o discurso, mas como a Cábia já puxou, eu, eu surfei, e é isso aí. João, se tem alguma pergunta que você queria acrescentar sobre o Hero Games, sobre ter a Cabe como palestrante lá? Deixa eu ver um pouco. Olha, eu, eu tava aqui ouvindo aqui a Cabe falar, e fiquei bastante curioso, assim, pra entender um pouco mais, é, do tema, da palestra dela, né, porque a gente fechou aqui, que ia ser, é, eu tava aqui olhando, que era, game design do jogo bem feito, né, assim, mas basicamente você deu muito spoiler do que vai falar, não é, Cabe? Alguns. Foram vários spoilers aí. Alguns. Porque eu vi que eu... Quem quiser entender, quem quiser entender mais, tem que assistir, aí agora é o meu momento de fazer a propaganda devida, que é no dia 23 de novembro, uma quarta-feira, programação 100% online, gratuita, pra vocês acompanharem. A palestra da Cabe vai ser no dia, vai ser no horário aqui que tá... Das 12 às 13 horas. Das 12 às 13 horas, exatamente. Aqui tem duas palestras do mesmo horário, que também vai ter o Marco Venturelli lá, mas, ó, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem, que é bastante importante, já tá aqui na nossa programação. É uma... A live vai ser pelo YouTube, né, João Guilherme? Sim, vai ser... Tudo vai ser transmitido, tá? Pelo YouTube. Vão ser dois canais do YouTube, um no auditório Raldir Diogo, o outro no José Flávio, a nossa amiga Cabe aqui, ela vai ficar no José Flávio. E uma vez que a gente transmite, nós também vamos gravar e colocar no canal do YouTube. Assim, pra quem não pôde pegar, participar na hora, né, ela vai poder ver num segundo... num segundo momento aqui, tá? Ó, o link está aqui no nosso chat, gente. Coloquei pra vocês aqui, ó, herogamesbrasil.com.br, programação. O que eu acho legal desse bate-papo, vocês estavam falando de spoilers, né, mas uma coisa que é legal é o seguinte, a Cabe vai estar lá falando especificamente sobre o jogo dela, gente. Então vocês podem tirar todas as dúvidas, vocês podem, inclusive, inspirar os jogos de vocês. Teve uma coisa muito legal que você falou, Cabe, eu não quero dar spoiler da palestra, mas você falou da Creepypasta, o que que ela é e como ela influenciou o seu jogo. Mas essa coisa de pegar a cultura da internet, os memes, uma coisa que não é necessariamente, assim, um discurso pronto e transformar isso num jogo. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais preciosas que você tem a mostrar do seu jogo. Por isso, manda mais detalhes lá no evento pra galera não ficar sem saber direitinho. Não, claro, tem muita coisa ainda pra ser falada. Eu não falei de todo o projeto, o game design do jogo, só dei uma palinha. É isso aí. O João ficou com medo ali, ele achou, pô, já tá adiantando a palestra aqui, caramba. Queridos, acho que era... Pode falar, desculpa. Desculpa. Não, não, não. Na verdade, não foi nem com medo, não. Fiquei, foi curioso, sabe? Tudo se encaixa, assim, já tô ansioso pra quarta-feira. É isso aí. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Teve alguma coisa que eu não perguntei? Isso vale tanto pra Cabe quanto pro João Guilherme. Alguma coisa que eu não perguntei que vocês queriam abordar, que eu esqueci de falar? Vamos lá. Pensando, não. Pra mim também não. Tudo ok. Tá certo, então. Queridos, beijo, bom descanso pra vocês. Obrigado pelo espaço, pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui pro nosso programa. Vai ficar gravado no Facebook. Eu botei o link nas redes sociais pra vocês assistirem também. Tá bom? Eu que agradeço, Pedro, o espaço aqui pra gente poder divulgar o evento e principalmente a Cabe, né? Que ela tá presenteando a gente compartilhando o conhecimento que ela vai ter na quarta-feira, no dia 23 do 11, das 12 às 13 horas da tarde. Eu quero também agradecer o espaço, agradecer quem ficou aí escutando a gente até agora, né? Dá uma boa noite. E quem quiser acompanhar nosso trabalho, né? Pode ir no Twitter e procurar arroba oicabe, que nem tá pelo nomezinho aqui embaixo. Meu Deus do céu, o espelhamento tá me atrapalhando aqui. Arroba oicabe ali, como tá escrito. Que ali a gente lança todas as atualizações sobre os projetos. A gente tá pra lançar os portes do nosso jogo bem feito. E tá pra ser mais novidades, a lojinha e mais dois novos jogos, Madrugadas e Membrados 3 e Monstrinha de Bolsa Metista. E quem quiser também que tem uma hub de todos os nossos links, pode acessar o www.oicabe.com É isso aí. A publisher do seu jogo é a Qbyte, né? É a Qbyte. Tá certo, então. Obrigado, João Guilherme. Obrigado, Cabe. Beijo, queridos. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Vamos seguir aqui mais um pouquinho na live, gente. Deixa eu só falar aqui as notícias principais pra gente fechar a semana aqui com vocês. muito obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando aqui. Vamos ler aqui rapidamente três notícias pra vocês. A gente tem feito vídeos também das notícias, gente, que são bastante importantes aqui lá do Drops de Jogos. Muito obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando aqui até esse horário. Vamos botar aqui, ó. O jogo Cassiodora Shoot'em Up brasileiro recebe data de lançamento. Wind novo que estava na BGS 2022. Os desenvolvedores brasileiros da Void Studios e a publicadora francesa P.D. Games estão orgulhosos em apresentar o Cassiodora, seu novo eletrizante game Shoot'em Up. Cassiodora é um jogo recheado de ação e aventura do cultuado gênero popularizado nos fliperamas que chegará aos PCs via Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch em 15 de dezembro. Com toques originais e únicos no gênero e homenagens a clássicos atemporais do Shoot'em Up como Cotton, Parodians e Forgotten Worlds e hits modernos como Cuphead, Cassiodora já pode ser testado gratuitamente através de uma demo no Steam. Vamos ver aqui o jogo um pouquinho. e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.